Pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje um review de uma obra muito importante para você que quer ter um entendimento teológico, exegético, profundo sobre a extensão da expiação. E esse livro vai trabalhar de forma imparcial as três perspectivas mais defendidas no meio acadêmico. Então a gente tem aqui o material organizado em forma de debate. Mas um debate, não aquele debate que só gera discussão, intriga. Aquele debate que traz construção no pensamento teológico, que traz informações, que agrega. Então esse material foi publicado pela editora Carisma. Vou deixar na descrição do vídeo o link, se você quiser adquirir. E a gente tem aqui alguns editores e três debatedores, cada um defendendo a sua perspectiva. Então a gente tem aqui o defensor da expiação limitada, o defensor da expiação ilimitada e o defensor das múltiplas intenções de Deus com relação à expiação. São as três perspectivas que o material vai trabalhar. As mais defendidas. Geralmente, um defende a expiação limitada, que é o calvinista, e o arminiano defende a expiação ilimitada. Então a gente vai mostrar um pouquinho desse material. Antes da gente ir para o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. E também, se você quiser adquirir na descrição do vídeo, tem um link para você estar comprando. A editora Carisma lançou essa obra. Olha só, a gente tem aqui alguns irmãos, teólogos, que indicam essa obra. São cerca de 330 páginas, capa-broxura, material muito bem organizado pela Carisma, que tem se dedicado muito na publicação de obras para o público pentecostal, para o público arminiano. A gente tem aqui primeiro uma folha de rosto, ficha catalográfica, o material foi publicado em 2019, um sumário. E nesse sumário a gente tem um entendimento que a gente tem uma parte introdutória. O capítulo 1 vai trabalhar o ponto de vista da expiação definida ou expiação limitada, que é a linha de pensamento calvinista. E sempre ao final de cada capítulo eu vou mostrar para vocês que há uma resposta dos outros dois debatedores. Capítulo 2, o ponto de vista da expiação ilimitada. É o Great Osborne, que faz a defesa, já que ele é um teólogo arminiano. E o capítulo 3, o ponto de vista das múltiplas intenções na expiação. O John Hammer vai fazer essa defesa. Então são três capítulos e uma conclusão do organizador desta obra. A gente tem aqui depois algumas abreviaturas. Prefácio dos editores, material muito bem diagramado, muito bem organizado. É aquela folha meio amarelada, né? Então é uma folha gostosa para a leitura. Introdução. Então é uma introdução trazendo um pouquinho do panorama dos três pontos de vista. Ele vai trazer aqui o que cada um desses três pontos de vista crêem. Primeiro aqui a expiação definida. E sempre, pessoal, abaixo a gente tem notas. Então aqui é o conteúdo do livro. Abaixo notas. Aqui tem o número da página embaixo, né? Então aqui ele trabalha pontos introdutórios da expiação definida ou redenção particular, como muitos conhecem. Depois a expiação ilimitada. Ele faz da mesma forma. E em seguida, uma visão das múltiplas intenções de expiação. Geralmente, o calvinista de quatro pontos defende essa linha, né? Ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Os famosos almiraldinos, né? E aí a conclusão. E já entramos no capítulo 1. O ponto de vista da expiação definida. Todos os capítulos vêm com uma página aqui, uma folha ilustrada, muito bonita, muito bem organizada. A gente tem que parabenizar a editora Carisma por essa organização também. E aí já começa aqui com uma introdução. Sempre abaixo tem notas. Às vezes ele indica obras, materiais, enfim, né? Então, esse primeiro capítulo é o ponto de vista da expiação definida. O autor, o Car... Eu não sei se é Tormann. Não sei como pronuncio o nome dele. Mas ele vai fazer uma defesa e vai mostrar a linha de pensamento da expiação definida, tá? Então, dentro da ótica dele, né? Olha só, o termo expiação definida atualmente tem uma série de variações. Alguns que defendem a expiação definida, por exemplo, sentem-se confortáveis com a fórmula medieval que declara que a morte de Cristo é suficiente para todos, mas é suficiente apenas para os eleitos. Outros usam pouco ou nenhum uma maneira essa frase. Então, aqui primeiro ele vai trabalhar pontos introdutórios, né? Abaixo tem aqui uma nota explicando um pouquinho as terminologias. E aí ele vai mostrar, né? Que os arminianos, por exemplo, não creem nessa expiação definida. Que nós conhecemos também como expiação limitada. E aí, olha só, cada capítulo tem aqui os tópicos, né? Que está bem aqui visível. A particularidade da intenção na missão salvadora de Cristo. Gente, e o importante dessa obra é que é uma obra bem exegética. Ele vai bem nos textos. Todos os debatedores aqui, de cada uma das linhas, colocam bastante textos para fundamentar a linha de pensamento dele. E na fundamentação desses textos, eles trazem explicações. Então, por exemplo, João 17, Quando Cristo fala de orar por aqueles que o Pai lhe deu, somos levados ao coração de Deus trinitário em termos que as suas intenções salvadoras. O Pai e o Filho com uma intenção salvífica, não a toda a humanidade, mas aqueles a quem Deus designou para a vida. E aqui tem as objeções também. Ele vai mostrar os textos que, segundo ele, no caso, isso aqui é o que defende a expiação definida ou limitada, parecem mostrar uma expiação ilimitada. E aí ele vai mostrar que não. Segundo o pensamento dele, ele vai explicar texto por texto, demonstrando na questão da provisão versus aplicação, que esses textos em nenhum momento, segundo ele, demonstram uma expiação ilimitada. Então ele vai bem no original aqui, muitas das vezes. Ele analisa aqui de forma histórica também. Esse primeiro debatedor aqui, que defende a expiação definida ou expiação limitada, ele traz um aspecto histórico, achei muito interessante. Então vários textos, aqui ele cita outros autores, João 2, 2, 1 João 2, 2, que é um texto bem difícil para a turma que defende a expiação definida. Ele consegue conciliar aqui, pelo contexto do livro, segundo ele, na suficiência da expiação a todos os tipos de pessoas. Ele vai explicar dentro da linha dele. Depois ele traz um resumo de tudo que ele abordou, a eficácia subobjetiva da obra de Cristo. E aí ele vai desenvolvendo, mais uma vez, a intenção, eficácia e expiação na Bíblia, dentro da visão limitada ou definida, somente aplicada aos eleitos. Então aqui ele faz uma associação da expiação no Antigo Testamento, que era colocada para os judeus, exaelitas, enfim, os hebreus. E aí o cumprimento disso lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, aplicando exclusivamente aos eleitos. Ele faz essa exegese aqui, uma interpretação bastante interessante. Romano 5, Adão e Cristo. E aí ele traz algumas declarações finais, principalmente sobre essa questão da pregação, se restringe o evangelismo. Ele faz uma apologética, inclusive, defendendo alguns pontos da expiação efetiva de Cristo, é tanto o conteúdo quanto a base da sua pregação. Então ele vai fazer uma apologética defendendo a visão da expiação definida. No final de cada capítulo, a gente tem respostas dos outros debatedores, com relação à expiação, as outras perspectivas, começando aqui com aqueles que creem na expiação ilimitada. Então tem o Thomas Macau e o Greit Osborne, que defendem a visão da expiação ilimitada. Então aqui tem uma réplica, argumentando aqui os pontos com relação às discordâncias entre uma linha e outra. Depois tem a defesa aqui do debatedor, aliás, a argumentação contra a expiação definida, do debatedor que defende as múltiplas intenções de Deus na expiação. É um livro muito bem estruturado, pessoal. Muito bem estruturado mesmo. Depois tem uma resposta também aqui dele, sobre as objeções. E aí a gente finaliza o capítulo 1. O capítulo 2 é o ponto de vista da expiação ilimitada, que é o Greit Osborne, que vai organizar. Ele é um grande exegeta, um grande especialista em Novo Testamento. Tem um livro maravilhoso dele, publicado pela editora Vida Nova, que é esse livro aqui, que eu indico para vocês, A Espiral da Hermenêutica. É um livraço sobre interpretação bíblica. E o autor é ele, o Greit Osborne. Não sei se a pronúncia está correta. Tem outros livros bons também. Ele fez vários comentários que a própria editora Carisma está lançando. Comentários de Hebreus, de Atos, de Romanos, enfim. Comentários exegeticos muito importantes. E esse capítulo 2 é importante também, porque ele aborda a visão dos arminianos. Os arminianos creem dessa forma. E como eu disse para vocês, ele é um extremo exegeta, um maravilhoso exegeta bíblico. E ele vai trabalhar aqui, desenvolvendo, diferentemente do primeiro debatedor, ele vai fazer uma abordagem bem textual. O outro debatedor também faz. Mas ele aborda muito essa parte dos textos. E ele é muito respeitoso em desenvolver linhas de pensamento. A linha de pensamento dele, comparando com a linha de pensamento que ele não concorda. Então, por exemplo, ele aqui de cara, ele vai fazer uma argumentação da linha de pensamento daqueles que creem na expiação limitada. Então, Cristo morreu exclusivamente pelo seu povo. Ele desenvolve os textos, mostrando o pensamento contrário ao dele, de forma bem branda, bem imparcial. Então, achei muito interessante. Ele cita muitos textos. Ele vai dentro dos textos. Olha só, são vários textos onde ele demonstra como é a linha de pensamento que crê na expiação limitada ou particular. Olha só, são vários textos, todos em negrito. Aqui, a passagem usando uma linguagem universal aponta para a expiação universal. Então, aqui ele já começa a desenvolver o seu pensamento. Ele vai trabalhando texto a texto, interpretando cada um dos textos. Mais uma vez, o mundo e não apenas os eleitos receberão a luz de Deus por intermédio de Jesus. Eu fiz várias marcações para eventuais consultas. São muitos textos. A expiação universal é o resultado do amor universal de Deus. Aqui ele cita, por exemplo, João 3,16, Romano 5,8. Muitos por quem Cristo morreu perecerão. Tem passagens bíblicas. Ele prova, ele mostra dentro de uma interpretação. O Evangelho deve ser universalmente proclamado. Olha o tanto de referências bíblicas. Cita Harold Marshall. Os pecadores apresentados como incrédulos, cuja rejeição Cristo levou-os à condenação. E aí ele conclui alguns pontos. E aí a gente tem aquela outra parte. A resposta daqueles que defendem outra linha. Tem aqui o rapaz que defende a expiação limitada. E depois a gente tem o rapaz que defende as múltiplas intenções de Deus. Enfim, várias coisas aqui que ele se coloca. Tá bom? Aí o capítulo 3 é a outra linha de pensamento. O ponto de vista das múltiplas intenções na expiação. Que é um ponto também muito importante. Ele trabalha aqui dentro de uma introdução. E depois ele vai desenvolvendo. Ele define termos da sua linha de pensamento. E aí ele vai trabalhar a intenção. A primeira intenção de Deus na expiação. A intenção universal. Então ele crê sim que há uma intenção universal de Deus. Que todos sejam salvos. Posição defendida pelos calvinistas de quatro pontos. Porque diferentemente, por exemplo, de um arminiano. Que crê sim. O arminiano crê na expiação ilimitada. E aí quem serão os que serão salvos? Aqueles que crê. A pessoa crê através de quê? A graça prevenente age nele. Enfim. Já a linha de pensamento desse autor. É uma intenção universal. Mas na visão calvinista. Deus elege soberanamente aqueles. Que lá pra frente. Aqui no argumento dele. São aqueles que crê. Ele vai dizer isso. Tá bom? Então aqui os argumentos bíblicos. Ele não deixa de lado os textos. Que por exemplo. Aqueles que defendem a expiação limitada. Sustentam. Ele coloca esses textos. Explica. Mas já dentro da visão calvinista. E ele traz até considerações históricas. Que é a linha majoritária na igreja. Crê dessa forma. Inclusive o arminianismo crê sim. Ele cita aqui os batistas gerais. Enfim. Tá bom? E depois. Olha só. A expiação universal rompe a unidade entre a expiação e a intercessão de Cristo. Ele traz algumas implicações com relação a isso. E aí ele traz a segunda intenção. Que é a intenção particular de Deus. Porque de fato ele também crê dessa forma. Então ele vai levantar pontos que a expiação ilimitada levanta. E a expiação limitada sustenta. Ele traz argumentos bíblicos. Dentro da visão dele. Já é uma visão próxima que o calvinismo crê. Ele cita passagem. Cita outros teólogos. Ele mostra aqui algumas visões com relação a intenção de Deus na expiação. É muito importante também. E aí a última intenção que ele trabalha. São três. É a intenção cósmica de Deus na expiação. Aqui ele trabalha argumentos bíblicos com relação a isso. E ele finaliza com uma avaliação teológica. Olha só. Em última análise. Tudo que está lá na nova criação redimida estará por causa da cruz. E inversalmente tudo que não estará lá. Sofrimento, lágrimas, pecados, doenças, opressão, corrupção, decadência e morte. Não estará lá porque terá sido derrotada e destruída pela cruz. Esta é a extensão, largura, altura e profundidade dela da redenção de Deus. São as boas novas por excelência. É a fonte de toda a nossa missão. E aí ele traz um panorama de outras intenções que talvez existiriam. Mas ele sustenta essas três que a gente mostrou. E aí depois ele vai mostrar um pouquinho a intenção na graça preveniente arminiana. Que ele vai mostrar que ele não concorda evidentemente. E aí ele conclui analisando três pontos. Depois a gente tem a resposta. Que é a parte onde os outros debatedores vão responder aos argumentos dele. Concordando ou não concordando. Enfim. Primeiro o que defende a expiação ilimitada. E depois, inclusive o Green Osborne faz uma defesa da graça preveniente. Na linha de pensamento dele como um bom arminiano. Depois a gente tem o defensor da expiação definida. Que também vai argumentar e colocar a sua linha de pensamento. Com relação às múltiplas intenções de Deus na expiação. O autor, aliás, o organizador, traz uma conclusão final. Demonstrando a importância desse debate. Exposição de ideias. Ele traz aqui o ponto de vista de cada um deles. O ponto de vista da expiação definida. Da expiação limitada. E das múltiplas intenções da expiação. Traz uma tabela comparando as linhas. Isso aqui é muito importante. Para fixar o conteúdo do material. E aí ele vai trabalhar alguns pontos. Que devem ser colocados quando a gente está debatendo ideias. Para que o debate seja construtivo. E esse livro trabalhou muito bem isso. Eu gostei demais da forma como eles debateram. Página 335. Cerramos o conteúdo da extensão da expiação em debate. São três perspectivas. Uma obra da editora Carisma. A editora Carisma que tem três outros livros. Que trabalham mais ou menos da mesma forma. Porém com assuntos diferentes. A gente tem, por exemplo, esse livro aqui. Que em breve a gente vai estar fazendo um review. Que é a apostazinha em hebreus. Quatro perspectivas sobre as passagens de advertência. Então, olha só o grande. Osborg está aqui de novo. Está defendendo a visão arminiana. E a gente tem esse outro livro aqui também. Um debate entre as tradições. Esse aqui fala um pouco da apostasia. E esse aqui fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Nas visões que existem também. Pentecostal, sensacionista, carismática, wesleana. Enfim. Tá bom? Deus abençoe vocês. E até um próximo vídeo. Se Deus assim permitir. Deus abençoe vocês.